Você chega lá e aí, ai que saudade de tal pessoa, porque você vê ela sempre nos stories, você vê sempre ela com você, então só quem sabe é quem passa, tá ligado? Sim, sim. Então eu e Daniela é uma coisa que tipo, a gente é amigo, gosto dela, ela gosta de mim, ela me ajudou, tá ligado? Assim como eu também já ajudei ela, e a gente é uma coisa recíproca, assim, dentro de mim eu acho que, porra. Porque existe um carinho entre vocês, né? Um carinho, mas não uma volta, tá ligado? Ah, entendi. É complicado dizer que tipo, isso, é dói. Mas essa mesma pergunta que eu fiz pra Daniela é... Isso é um dalcum. Gente, é porque eu tô perguntando, parece que eu tô fazendo carinho, não, tô perguntando normal, pô. É porque parece que eu tô fazendo castanamento, não tô, não sou. Tudo bem, mas pode falar, eu tô aqui pra gente... Eu tô aqui pra gente... É porque assim, né, onde eu sonei, fi, tu tava tipo, viajou agora com Morena recentemente. Morena Eduarda. Sim, Eduarda Gutierrez. Isso, isso. Isso entre o relacionamento de vocês, a relação, relacionamento, não sei, é tipo assim, claro também, franco em relação a isso? Que eu não quero nada? Que só tão se curtindo no momento ou não? É justamente, tipo, se tu viajou com ela e todo mundo acha, ah, vai namorar, vai fazer isso e tal. E tu deixou claro aqui que... Tipo assim... De no momento. É notório, tipo, eu não vou pedir, eu prometi a mim mesmo que eu não vou pedir ninguém namoro, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, eu não quero... E ela sabe disso? Ela sabe que eu não vou pedir, tá ligado? Ah, entendi. E já tá dado bem claro, tipo, ó, mano, eu não vou pedir ninguém namoro e tal. Até por causa dos comentários também, porque tipo, a turma, ah, não sei o que, pedi pra votar, macho ceboso, vai namorar com ele e tal, aceitou e tal. Eu, foda-se, se for pedir, se eu for pedir alguém namoro, eu vou pedir no off e tal. E isso eu acho que também não vai acontecer. Sobre a Eduarda, ela sabe que eu fico com ela de um jeito, tipo assim, um carinho. Eu, agora, eu, tipo, eu demorei pra caralho pra dizer, tipo, deu. Eu agora gosto realmente de tu, tá ligado? Eu gosto dela, realmente. Eu não sei se eu quero ter algo sério com ela, tá ligado? Porque, tipo, tô indeciso, não é que eu tô indeciso, caralho, tô indeciso, porque eu não quero ir pra... E, porra, eu não sei responder essa pergunta. Mas, tipo, ela tá ciente de tudo. Um exemplo. Tô bêbada, essa porra é massa, essa ice deixa o cara bêbada do meio. O cara pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô suando, eu tô suando. Vou soltar, vou soltar tudo que tá aqui dentro. Vê só, boy. Conta, conta, conta. Pode focar aqui, vê só. Eduarda é uma coisa que, tipo, ela sabe que eu gosto de ficar com ela e ela também gosta de ficar comigo. Ela já deixou claro pra mim, ó. Eu sei que tu vai botar pra foder, tá ligado? Então, um exemplo. Se tu quiser ficar comigo, tu liga pra mim, tá ligado? Porque eu gosto do teu jeito de ficar. Gosto daquela coisa que eu não vou... É uma coisa explícita. Eu gosto muito, tá ligado? Então, tu faz assim, assim, assado. E eu gosto muito de ficar contigo. Eu não vou deixar ficar contigo. Só quando eu namorar, ela já deixou claro. Mas a gente fica, tá ligado? Só que, tipo, eu sou aquele tipo de cara que, se um exemplo. Eu tô vendo o Vitor Góes. Ele é bonito, tá ligado? Ele é gostoso. É, é sim. Tipo, se ele der em cima de Eduarda e ela querer, eu vou ficar com raiva de todo mundo, do mundo, tá ligado? Bora, Duda! Opa! É sério. Agora, tipo assim, eu tenho muito ciúme de Eduarda, tá ligado? Muita. Ah, sim, mano. Ela foi pra São Paulo e eu disse, se tu não votar, eu não... Eu, tipo... Eu não vou nem buscar. Eu não vou falar contigo mais, não, boy. Eu compro tu a passar. Eu fui buscar ela no aeroporto, cara. Que eu tava com muita saudade. Tipo assim, tá ligado aquela coisa que você só dá valor quando perde? Aí, tipo, é... Ela foi pra São Paulo e ficou tão foda-se pra mim que eu mandava mensagem, postava em direta, colocava só ela pra ver meus status. E ela nem respondia. Satanás. Ela não vai falar nada, não. Vou tomar mais um gole aqui. É, também vai tomar um gole. Agora, vai tomar um gole. Caramba, ela me deu um gelo, tá ligado? Aí, eu, tipo, pô... Será que ela tava ficando com alguém? Eu sempre perguntava. Tava ficando com alguém e tal. Aí, eu fui descobrindo. Caramba, eu acho que eu tô gostando dela. Mas eu não quero namorar. Eu quero ser soteiro. E, tipo, ela já tá claro. Eu disse... Eu vou falar uma intimidade da gente, tá? Eu disse, Eduarda, se tu quiser ficar com alguém... Isso vai ter corte, né? Tudo bem. Eu disse, ó... Eduarda, se tu quiser... Mano, tanto corte aqui já saiu. Eu disse, ó... Se tu quiser ficar com alguém, tá ligado? Tu fica e tal. Mas, tipo... Não coloca na internet, não, pô. Porque, tipo, vai doer, tá ligado? No dia que tu botar na internet, vai doer. Tipo, posso estar beijando alguém, ficando com alguém. Porque eu gosto muito de tu. Tipo... Ô, mulher, agora, vamos lá. Aí, eu fiquei meio contraditório. Lá vem... É. Você quer ter a pessoa. Tu quer ter ela pra... Não, ele quer ter... Ele é o cara que, tipo... Ele quer ter a nega dela aí. E não quer que ninguém mexa, mas ele quer pegar todas, tá ligado? E eu não julgo, tá ligado? Não, mano. Eu já disse a ela. Deixa eu falar. E a mulher não vai aceitar isso, mano. Nenhuma mulher vai aceitar isso. Fica contigo sabendo que tu tá pegando outra, tá ligado? Deu caralho, mano. Tu tá botou pra poder falar. Ele é você. Nenhuma mulher vai aceitar. Ele não tá me ajudando. Calma. Não, mas eu tô falando que nenhuma mulher vai aceitar. Eu já disse a ela, mano. Você pode pegar quem você quiser. Tá ligado? Agora, tipo... Você tá falando muito de tudo, né? Agora, tipo... Mano, eu juro. Eu juro. É, acho que é porque a convivência... A convivência é pra a pessoa gostar, pô. A convivência é pra a pessoa gostar. Se eu arrumar alguém, se eu arrumar alguém que, tipo, goste muito e tal, e falar pra mim aí, vamos ter um relacionamento aberto. Eu sempre quis dizer isso em público, tá ligado? Eu vou dizer minha concepção de um relacionamento aberto. Se alguém quiser um relacionamento aberto comigo, vai ser assim. Ó, vamos ter um relacionamento aberto? Vamos. Se tu quiser ficar com algum boy, tu vai ficar. Tu só não vai mostrar foto dele pra mim e não vai postar nada. Somente. Tu só vai dizer, ó...